Olha, hoje o Paraná está de luto. Está de luto porque perde um dos maiores visionários que nós tínhamos, um homem que estava à frente do seu tempo, que é o Jaime Lerner, que foi prefeito da nossa capital, que foi governador do Estado e que, acima de tudo, era um urbanista reconhecido no mundo todo, que estava à frente do seu tempo, que inovava, inovou no transporte público na nossa capital, que acabou sendo referência para o mundo todo, inovou na questão da sustentabilidade, quando o mundo não se falava ainda na preocupação do cuidado do meio ambiente, já implantava aqui programas com o cuidado do lixo reciclável, tirando do lixo orgânico, enfim. E, acima de tudo, como arquiteto, fez grandes projetos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. O Paraná perde realmente uma grande liderança e, automaticamente, um homem que pensava fora da normalidade na questão de conceitos importantes para melhorar a qualidade de vida da população. Em nome de todo o povo do Paraná, eu deixo aqui o nosso agradecimento ao ex-governador, ex-prefeito Jaime Lerner, pela contribuição que deu ao nosso Estado. E, acima de tudo, as nossas condolências à família, que Deus possa confortar o coração de todos. E, acima de tudo, as nossas condolências à família, que Deus possa confortar o coração de todos.